O etamine é um problema sério porque ele tem os furinhos, certo? Eu ainda não testei fazer a pintura de agulha. Não sei se eu vou me animar a fazer a pintura de agulha no etamine. Por quê? Porque você tem que pegar no meio da trama. Este linho que eu estou usando é um linho um pouquinho... Vou te fechar um pouquinho mais aqui. Ele é um pouquinho mais mole. Não é um linho puro, não é um linho fechado, é um linho misto. Então, ele, se você olha aqui, ó, você tá vendo aqui, ó? Ele tem umas aberturas, né? A mais. Que a câmera tá bem próxima, né? Tá pegando bem, bem, bem pertinho. Então, o que que acontece? O etamine, se eu pegasse, ele não tem ele aqui agora comigo... É... Ele vai... Você vai ter que pegar no meio da trama. Imagina o buraquinho, ó. Você vai ter que pegar muito no... Então, assim, eu não indico. Vai ter que pegar... Tá vendo como eu tô tentando furar aqui pra você ver, ó? Não vai, ó. Às vezes, a agulha não obedece, viu? Entrou no buraquinho. Então, esse que é o grande problema do etamine. Porque é pra específico, né? Pra pontos de contagem, né? Então, bordados que exijam uma contagem. Como ponto cruz, vagonete, reto, hardanger... E aí E aí E aí E aí E aí